E no exercício assim, você se preocupa com qual perna? Tarará, papá, tarará, papá, tarará, papá. Qual perna você tá preocupada? Tarará, papá, tarará, papá, tarará. Qual é a perna que te preocupa? A de baixo ou a de cima? Perna de fora, a de cima. Perna de fora, perna de cima. A perna que tá mais alta. Não é com ela. Eu vou me preocupar com a de base. Sempre. O nosso raciocínio sempre deve ser. Primeiro a de base. Depois a que tá firulando. Sim? Por quê? Essa daqui só firula porque eu tenho uma base forte. Sim? Ela só pode fazer um developê. Ela só pode, essa perna minha direita, só pode fazer um gramatimã se a minha perna esquerda estiver forte. E aí a gente trabalha o fondue querendo subir essa perna a qualquer custo. Até dobrando às vezes a de base. Só que aí na hora que eu vou descer da pirueta, fui lá, girei. Qual é a que vai fazer a minha descida? É a perna de base. A esquerda faz a minha descida. E aí eu fiquei minha aula inteira focada na perna direita lá que tava subindo. Percebe? São pequenos detalhes. Pequenos detalhes que mudam tudo na nossa dança. Aí a gente sai de uma barra sem consciência corporal, sem a consciência do movimento, sem aplicar autocorreção e quer ir pra uma pirueta no centro perfeita. Não vai sair, gente. Não vai sair, gente. Não vai sair, gente. Não vai sair, gente. Não vai sair, gente.